Olá, eu sou o Foco Xavier e este é o Resumo da Semana. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira fez cinco audiências para discutir o orçamento da Prefeitura do Rio para 2023. Representantes de várias secretarias esclareceram as dúvidas dos vereadores cariocas. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal fez a primeira audiência pública para ouvir os representantes do Poder Executivo sobre o detalhamento das ações e da execução do orçamento que estão previstos na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano que vem. Desta vez, os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa ouviram a apresentação da Secretaria de Conservação e da Companhia Pública de Limpeza Urbana, com LURB. Para 2023, a Secretária de Conservação destacou que o orçamento será de 700 milhões de reais. Eu usaria o verbo cuidar para o ano de 2023, cuidar dos moradores, cuidar dos espaços públicos, cuidar da cidade. No segundo dia de audiências públicas sobre a discussão do Projeto de Lei nº 1513, de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro do ano que vem, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara de Vereadores recebeu os representantes da Secretaria Municipal de Educação. A pasta tem a maior verba estimada pelo Poder Executivo, 8 bilhões e 800 milhões de reais. A Comissão de Educação tem andado às escolas, tem visto a problemática de falta de professores. Eu quero entender direito como é que está sendo aplicado os recursos do Fundeb, a ampliação dos recursos do Fundeb. Com o segundo maior recurso previsto para o ano que vem, a Secretaria Municipal de Saúde, que vai receber 6 bilhões e 900 milhões de reais da Prefeitura, apresentou as pretensões de gastos para os vereadores da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira nesta quarta-feira. As projeções dão conta de que a atenção primária à saúde segue em expansão com a ampliação da cobertura populacional por equipes da saúde da família. O objetivo é alcançar, até o final de 2023, 62% dos cariocas. O orçamento proposto pela Prefeitura para a saúde em 2023 é 7% menor do que o do ano passado, sem contar a inflação. Nós temos algumas dificuldades para vencer ano que vem, a gente acredita que com esse orçamento é possível a gente avançar no que tem que avançar, a questão da fila do CISREG, a ampliação da sessão primária. A audiência pública para discutir o orçamento da Prefeitura para o ano de 2023 foi realizada nesta quinta-feira para que os representantes da Secretaria de Habitação apresentassem seus planos de gasto. O vereador Tarcísio Mota destacou que o aluguel social pago pela Prefeitura é o mesmo desde 2010, 400 reais. Ele valia em 2010 cerca de 70% do salário mínimo. Hoje ele vale 30% do salário mínimo. Temos um problema realmente de uma demanda de aumento de valor que não cabe, volto falar, a discussão nossa da capacidade orçamentária para dar esse aumento aos beneficiários. Representantes das pastas da pessoa com deficiência, de desenvolvimento econômico e inovação e assistência social, que terá um orçamento de quase 450 milhões de reais, apresentaram suas ações para o ano que vem. Desde 2009, esse ano é o ano em que, proporcionalmente, o recurso para assistência social previsto para 2023 é o menor. É preciso aumentar o recurso para os pobres, porque quando nós fazemos isso, você aumenta também a possibilidade de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Na sessão plenária de terça-feira, o Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão um projeto que trata da equiparação do programa É Minha Casa Minha Vida a conjuntos habitacionais. A sessão foi aberta com a análise dos vereadores em regime de urgência de dois vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Eles foram rejeitados. Em segunda discussão, foi aprovada a emenda à lei orgânica do município, antecipando a data da eleição da mesa diretora. Outro projeto aprovado tem relação com a divulgação dos relatórios de vistorias realizadas em pontes, viadutos e passarelas no município. Também foi aprovado o projeto de lei sobre a equiparação dos condomínios Minha Casa Minha Vida a conjuntos habitacionais. Dos quatro projetos analisados em primeira discussão, dois foram aprovados e outros dois adiados. Um dos que foi aprovado determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública municipal comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de maus tratos contra a pessoa com deficiência. E a exposição Luz, Co e Reflexão foi atração no saguão do Palácio Pedro Ernesto. O macaense Jailton de Jesus Machado revelou suas aptidões artísticas desde muito cedo. Começou retratando a natureza. Mas com o passar do tempo, o artista acabou levando para as telas uma lembrança do passado. Cenários de filmes que fizeram parte de sua infância ganharam luz e cor pelas mãos de Jailton. Tenho por objetivo mostrar o real de uma maneira mais surreal. E na sessão extraordinária de quarta-feira, 31 projetos foram aprovados em primeira discussão e seis em segunda. Dos oito projetos de lei em segunda discussão, os parlamentares aprovaram seis. Entre eles, o de autoria da vereadora Verônica Costa, que institui o programa Empresa Amiga da Saúde da Mulher, o que prevê o sistema de banco de dados e capacitação ao emprego de pais nas escolas da rede municipal, de autoria do vereador Valdir Brazão, e o de autoria do vereador Carlo Caiado, com coautoria de outros parlamentares, que estende o prazo fixado para o parecer da comissão especial referente à tramitação da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável até 30 de novembro. Em relação aos projetos de lei em primeira discussão, 31 foram aprovados e seguem para a votação em segunda. O Dia Nacional da Umbanda foi celebrado na Câmara Municipal do Rio. A iniciativa foi do vereador Atila Nunes. A solenidade é em homenagem a essa religião, que não só é a minha fé, mas também a fé de tantos brasileiros. É uma religião, inclusive, originalmente brasileira. Foram homenageadas com o prêmio Baobá algumas casas de Umbanda, que, segundo o parlamentar, são exemplos de luta, evolução e resistência. O movimento Mães Virtuosas fez uma manifestação na escadaria do Palácio Pedro Ernesto. A ONG funciona como rede de apoio aos familiares de pessoas desaparecidas. O engajamento do Parlamento Carioca nessa luta das mães que aguardam a volta de seus filhos foi uma iniciativa da vereadora Tânia Bastos. Nós temos vários projetos aqui na Câmara que contemplam esse movimento. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o Estado do Rio registrou o desaparecimento de 51.819 pessoas nos últimos 10 anos. E na quinta-feira, a Comissão de Meio Ambiente foi a Inhoaíba, na Zona Oeste, discutir o projeto da Prefeitura que vai criar um parque na região. O espaço foi doado para a Prefeitura, que pretende usar uma parte do terreno de mais de 200 mil metros quadrados para construir o Parque Municipal de Inhoaíba. Não é só um parque urbano, é uma área enorme de convivência junto com o parque. Vai trazer uma melhor qualidade de vida para a população local. Nesta quinta-feira, uma audiência pública foi realizada para debater o projeto do Poder Executivo. O custo total para viabilizar o parque será de 260 milhões de reais. O prazo previsto para a conclusão das obras será de 18 meses. A importância desse projeto, primeiro que vai trazer um parque sustentável. Outra é frear um crescimento desordenado. A população está feliz, né? Saber que vem um parque dessa magnitude para a nossa região. E na sessão de quinta-feira, o Parlamento derrubou vários vetos da Prefeitura. Confira. Entre eles, o de autoria do vereador Márcio Santos, que institui o selo Empresa Parceira da Cidade no Combate ao Coronavírus. Os parlamentares também rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto da vereadora Rosa Fernandes com coautoria de outros vereadores que prevê o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Parcelar a ITBI é uma realidade que a população precisa para se regularizar, estar quites com as suas obrigações e o poder público arrecadar. Na sexta-feira, a Escola do Legislativo Carioca realizou mais uma etapa do curso que prepara funcionários da Câmara para a nova lei de licitação. Hoje é o quinto dia de aula. É um curso de planejamento. É um planejamento das contratações. Está atendendo a nova lei de licitações. Então, a casa aqui está de parabéns, que está capacitando todos os servidores. A legislação em vigor já estava há 30 anos sendo executada e a modernidade, os novos desafios para a administração pública estavam necessitando de uma atualização dessa lei. Essa é a segunda turma, segundo momento dessa formação. Teremos um terceiro e onde a gente está vendo agora a parte prática da lei. Também na sexta-feira, a comissão que discute o direito à moradia realizou mais uma audiência para debater o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. O objetivo foi pressionar a Prefeitura para atender algumas demandas que aparentemente não constam no orçamento de 2023 da Secretaria Municipal de Habitação. No Brasil, nós temos cerca de 7 milhões de famílias sem moradia adequada e aqui no Rio de Janeiro nós temos cerca de 300 mil famílias sem moradia. Nós precisamos nos debruçar sobre este tema para reduzir o déficit habitacional porque o direito à moradia é o direito que abre a porta para a chegada de todos os outros direitos. Mas não existe previsão de construção de qualquer nova unidade habitacional para atender o déficit de famílias que recebem até três salários mínimos ou para que recebem auxílio habitacional temporário. Jairo é presidente das Famílias do Aluguel Social e luta pelo aumento do valor e por moradia digna. Já é mais de dez anos que todas as famílias só recebem 400 reais. Nem na própria comunidade a gente não consegue alugar uma casa por 400 reais. Estiveram no encontro representantes da sociedade civil, da defensoria pública e do governo. Vão começar as audiências públicas para que a gente possa envolver a maior parte da população nesse trabalho. A ideia é elevar as discussões para o território para que toda a população possa participar. Veja agora quem foi homenageado pela Câmara do Rio nesta semana. Marina Pereira, da Rocha Fernandes, é do Partido Mulher Brasileira e Prefeita de Guapimirim. Já foi vereadora e deputada estadual. É um privilégio muito grande receber essa grande honraria e reconhecimento por todo o trabalho feito na minha vida pública. Tive essa ideia de fazer essa homenagem por conta do todo o serviço prestado. Marcelo Vicente Oliveira da Silva, secretário-geral do Partido Republicanos no Estado, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Inaldo Silva. Eu fico muito feliz de ser agraciado com a medalha Pedro Ernesto, uma vez que eu tenho uma vivência nessa casa. Eu comecei a trabalhar aqui no ano de 2001. É alguém que já está há 20 anos na vida pública, já foi chefe de gabinete da vereadora Tânia Basto e merece tamanha homenagem. Foram entregues 46 moções de congratulações e louvor entre os homenageados, pastoras e pastores de igrejas evangélicas pelos serviços prestados à sociedade carioca. A iniciativa foi do vereador Vitor Hugo. A igreja hoje tem um trabalho social, um papel social muito importante para a nossa cidade e por isso é a importância da gente estar homenageando essas pessoas que têm esse trabalho, que se entregam, se doam para essas pessoas, para o próximo. A medalha Pedro Ernesto foi entregue a Carlos Augusto Quintanilha. A iniciativa é do vereador Jair da Mendes Gomes. O Carlos Augusto faz um trabalho maravilhoso no SEASA com a distribuição de alimentos. A gente tem um programa de aquisição de alimentos que a gente ajuda 400 instituições por mês, num total de 80 mil pessoas. O resumo da semana fica por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!